Minha amiga quer saber se você quer ficar comigo Mas ninguém precisa saber, vem no sigilo Não precisa nem dizer o que você vai fazer comigo Não fala nada e beijo embaixo do umbigo Vamos comigo ali que eu quero te mostrar Uma coisinha que você vai gostar Eu sei que é diferente, mas tenta imaginar Entre quatro paredes, tudo ou nada Cinco minutinhos sem perder a amizade A gente pega a pé, toma, toma, só de sacanagem Cinco minutinhos sem perder a amizade Vale tudo, só não vale você me chamar mais tarde Cinco minutinhos sem perder a amizade A gente pega a pé, toma, toma, só de sacanagem Cinco minutinhos sem perder a amizade Oi, vale tudo, só não vale você me chamar mais tarde Ei, 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 ei Mas ninguém precisa saber, vem o sigilo Não precisa nem dizer o que cê vai fazer comigo Não fala nada e beijo embaixo do umbigo Vamos comigo ali, que eu quero te mostrar Uma coisinha que você vai gostar Eu sei que é diferente, mas tem que imaginar Entre quatro paredes, tudo na casa Cinco minutinhos, sem perder a amizade A gente pega, pega, toma tom, só de sacanagem 5 minutinhos sem perder a amizade Oi, vale tudo, só não vale você me chamar mais tarde 5 minutinhos sem perder a amizade A gente pega, pega, toma, toma, só de sacanagem 5 minutinhos sem perder a amizade Vale tudo, só não vale você me chamar mais tarde Só 5 minutinhos Vamos ali rapidinho Eu só preciso de comida, tia Minha amiga quer saber se você quer ficar comigo Recompanhe também nas redes sociais, link aqui no descrição do vídeo Recompanhe também nas redes sociais, link aqui no canal